Eu tenho recebido aqui vídeos de professores que trabalham com internet fazendo explanações de filosofia e recebi um esses dias até bem feitinho embora a pessoa escreveu lá esteja lendo né a gente percebe que ela tá lendo ali um pequeno texto mas tá bem feitinho tá basicamente correto sobre o sartre e depois de outros também desses palestrantes sobre o sartre principalmente sobre a frase é que a existência precede a essência e eu notei ali que tem um problema nesses vídeos eles transformam a filosofia do site quase numa espécie de voluntarismo quase que numa espécie de autoajuda como se eles estivessem dizendo que você tem que tomar como ponto de partida não a essência mas sim a existência porque na verdade a essência do homem é a sua existência é o homem no seu cotidiano que faz aquilo que ele vai ser e não uma essência antes de sua existência que vai fazer o homem ser aquilo que ele vai ser então na verdade o site faz a abolição da essência e firma né como sendo o homem aquele que existe então o homem acaba sendo a realização daquilo que ele faz dele mesmo ok mas isso daí é uma uma dimensão que qualquer um falaria né o sartre não o sartre não centra fogo nisso isso não é o existencialismo né isso é uma parcela de qualquer filosofia que tenha como princípio a ideias de liberdade individual o existencialismo é uma filosofia mesmo ele não está preocupado com esses aspectos de libertação individual né que se parecem com autoajuda do tipo assim faça o seu projeto e realize os seus projetos assuma a responsabilidade de você sua no mundo não se trata disso o sartre ele está dizendo a seguinte coisa e aí sim a filosofia ele está dizendo a seguinte coisa quando você quando você projeta e no mundo e os seus desejos a sua consciência a sua capacidade de decidir quando você faz essas projeções do mundo você não está só se responsabilizando pela construção de um ser chamado fulano de tal você está abrindo um caminho para toda a humanidade o seu projeto é uma picada é um trilho que não existia antes e uma vez você tendo aberto toda a humanidade pode percorrê-lo mesmo que não fique sabendo que foi você que abriu e mesmo que não fique sabendo que você abriu por quê porque a ideia é filosófica não é histórica a ideia de que se você trilhou aquele caminho você trouxe todos os humanos para a possibilidade daquele caminho então quando você firma uma decisão você está carregando a humanidade para poder firmar aquela posição foi você o responsável por inaugurar aquela posição e permitir que os outros homens saibam o que que eles são também capazes de inaugurar outras posições mas fundamentalmente eles são capazes de trilhar agora para aquela aberta por você então o existencialismo às vezes é confundido com o cantismo né que vai dizer para você né que o que aquilo que você pode universalizar né as duas máximas que você pode universalizar são as máximas que irão virar né uma legislação que você opta por ela mas que vira que vira uma legislação que podendo ser universalizada né se pudesse universalizar é uma legislação para todos mas não isso é o cantismo existencialismo não está dizendo isso está o existencialismo está dizendo que você tem uma máxima máxima né e essa máxima sua você vê se ela é ético moral se ela pudesse universalizada não não o que o site está dizendo é eu não tenho máximas eu tenho projetos e esses projetos eu ponho em realização através das minhas decisões cotidianas e a hora que eu faço isso eu inauguro para toda a humanidade esses caminhos que não estavam abertos então eu carrego a humanidade para a possibilidade de trilhar esses caminhos então são coisas diferentes né mas é justamente esse caráter de universalidade né que estão nas duas filosofias que às vezes faz com que a gente se confunda né mas no caso do sartre a ideia de trazer a humanidade para cada cada homem né cada homem está prene da humanidade toda né e as decisões que cada homem toma ele está carregando a humanidade junto com ele porque ele está dizendo daqui para frente né olha como é possível isto então olha como a humanidade tem também este caminho ele carrega a humanidade para as decisões dele né ele tem liberdade para decidir ele decide mesmo quando não decide e todas as que ele decide ele firmou a posição ele projetou a sua vontade no mundo e ele trouxe toda a humanidade para esse novo caminho toda a humanidade está agora diante de um novo caminho que ela pode trilhar então ela está junto com aquele homem cada decisão sua é importante não porque ela constrói você próprio mas porque ela abre para a humanidade uma um novo caminho de construção para todos os outros homens e é isso que faltem na maioria dos vídeos que eu assisti e é isso que faz com que às vezes eles esses professores é banalizem um pouco o sartre e aí você vai nas casas do saber da vida aí né dos palestrantes e você vai assistir um site fazendo autoajuda que não tem nada a ver é isso gente e aí e aí